O uso da máscara é um carinho que você tem com as pessoas ao seu redor. Essa máscara você pode não só fazer pra você, mas fazer pra algum ente querido. A consciência é, somos um time de cinco jogando na nossa lane. E temos que fazer um pelo outro. E eu fui desafiada pela Mastercard pra criar uma máscara pra minha campeã. E desafiado pela Mastercard, eu trouxe pra vocês uma máscara inspirada na Lissandra. O que essa personagem usaria se tivesse que combater a pandemia do coronavírus? Uma mega máscara inspirada no Draven de League of Legends. E agora, amiguinhos, que a mágica começa. Eu vou cortar a máscara pra gente conseguir retirar esse molde e passar esse molde pra um tecido. Você vai costurar. Aí você vai ter esse molde costurado. Já é uma máscara pronta. Então a gente vai fazer a segunda. Você vai dobrar ela aqui, ó. Vem rente à orelha, ó. Essa parte dupla é a mais importante. Você vai conseguir colocar um filtro. A gente vai abrir. E olha no que deu. Até aqui é a máscara básica que você pode usar em qualquer ocasião que você precise sair. Vou usar um mercado. Daqui pra frente, eu vou customizar e a gente vai transformar na máscara da Lissandra. Teria que ser uma coisa imponente. A Kaisa é uma personagem que basicamente é bem enigmática. E cheguei no conceito de que Draven usaria uma máscara apenas que realçasse os seus machados. Para se proteger da pandemia é importante criar o hábito de usar máscaras. Faça a sua você mesmo usando esse site aqui ou compra. Usar máscara nesse momento é cuidar do clã. É cuidar de você. É cuidar da sua família e de toda a comunidade. Fiquem em casa.